Já está valendo aqui no Pará a lei sobre vistoria nos condomínios. Na prática, os sindicatos precisam contratar empresas que façam avaliação das condições estruturais de edifícios residenciais, empresariais e de prédios públicos. A ideia é garantir a segurança de quem vive ou trabalha nos locais. Na Rua dos Mudorocus, em Belém, o edifício Cristo Rei ainda guarda as marcas do desabamento de 13 sacadas no dia 13 de maio de 2023. O incidente poderia ter sido evitado se houvesse a verificação periódica das condições estruturais do prédio. A situação levou o governo do Estado a sancionar uma nova lei que obriga a auto-vistoria a cada 10 anos em prédios novos e a cada 5 anos em prédios antigos. A medida vale para condomínios, proprietários de edifícios residenciais, comerciais, além dos públicos. A verificação deve ser feita por profissionais ou empresas habilitadas junto ao Conselho Regional de Engenharia. Fica a cargo de quem essa fiscalização do cumprimento da lei? O governo do Estado coloca à disposição os órgãos do Estado, SEURB e também os conselhos de administração. Os conselhos deverão fiscalizar e o próprio condomínio terá que fiscalizar essa auto-vistoria que pode colocar em risco os moradores em prédios residenciais, comerciais e públicos. A inspeção deve ser feita em todas as estruturas das edificações, o que inclui itens como instalações elétricas, hidráulicas, marquises e fachadas. Neste condomínio, a síndica avalia que a legislação vem para ajudar nas medidas de segurança. Carla conta que administra um residencial com mais de 400 famílias. Inclusive, passou por um susto em fevereiro, com um incêndio em um dos apartamentos. Hoje, aqui no condomínio, a gente realmente já tem muita preocupação com a questão de protecionais, de muitas coisas assim. Dia 1º de fevereiro, a gente teve uma situação de incêndio, que realmente só não se agravou porque a gente tem a nossa brigada de incêndio atuante, os nossos protecionais, sistema de alarme, hidrante. Apesar de ser um condomínio com 12 anos, a gente se preocupa muito em manter isso sempre funcionando. Morador do prédio, Max, também avalia a nova lei como positiva. Trazer segurança e tranquilidade para os condomínios. Qual condomínio que não gostaria de saber que o prédio passou por todo esse processo de vistoria e que está tudo ok.